E aí galera do meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho, né? Esse aqui é um Fiat Palio, instalamos esse volantão multifuncional, o volante que tinha antes era esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês O antes, vê se deu diferença, galera, top, né? Absurdo que muda, né galera? Olha, vou mostrar todas as funções aqui para vocês Iluminação laranja, né? Combinando com o resto do painel Aqui está com uma multimídia Android, né? Vamos lá, volume mais Menos Mute Aqui muda a rádio para frente, rádio para trás Source Ele vai lá para o menu, né? Acho que conforme você vai abrindo outras coisas, ele vai mostrando, né? O Music está com o YouTube Studio, não vai funcionar que está sem internet, né? Deixa eu tirar aqui Olha lá, tudo que você vai abrindo, galera, ele vai jogando como mod, né? É a função da mídia aí mesmo, olha lá Tela inicial, Music que eu abri, voltei, tela inicial Bozina Seta Sempre é importante mostrar, né galera? Que está funcionando tudo no sistema original, tá? Tudo certinho, a distância Volante é original, né? O carro não tem airbag Mas esse volante veio com airbag, o nosso cliente conseguiu ele novo, pode ver que é novo, novo Nós vamos primeiro a pôr a mão nesse volante aqui, ó Tá com a bolsa do airbag, só que a bolsa do airbag fica só de enfeite, né? O carro não tem airbag, então ela fica ali dentro só de enfeite mesmo Ela só usa para poder fazer isso aqui, ó Tá, galera? Olha lá, volume mais, menos Vou deixar mais baixo aqui que eu já perdi vídeo só por causa das músicas da rádio, vocês acreditam? Dá direitos autorais Seta Eu gosto de mostrar várias vezes, ó Até eu vou deixar o braço longe para ver que não tem truque aqui, ó Né? Porque Quem está vendo meu vídeo pela primeira vez, fala Pô, Thiago, mas a seta aí tem que voltar mesmo Isso é normal de todos os carros Até os antigos, né? É normal, tem que funcionar Exatamente Só que quando você coloca outro volante O volante que tinha era esse aqui O pessoal fica com essa dúvida, né? E é importante a gente falar isso Porque você está assistindo um vídeo e você não sabe Aí você pensa Pô, vou colocar um volante multifuncional, mas vou perder todas as funções Não Aqui é tudo via cabo, programado aqui na multimídia Você vê nas configurações aqui, ó Deixa eu ver que foi o meu irmão que configurou Deixa eu ver se eu acho rápido aqui, ó Controle de volume e tal É que eu não lembro agora, galera, onde está Os controles de volante Ele é programável aqui na tela Acho que não é aqui não, deixa eu ver É aqui, ó Agora eu lembrei Olha lá, está vendo, ó Onde está com as setinhas, ó Vou chegar perto que é bem pequenininha a setinha É que está programado Se o volante tem mais botão, ele programa mais, é óbvio, né? Tudo programado Aí você vem aqui, ó Olha lá Está vendo? Por isso que eu sempre coloco aí, sistema original Porque é mesmo, não tem controle de longa distância A seta continua funcionando perfeito Tem todo um trabalho para isso funcionar, galera Mas para nós é feijão com arroz Se vocês olharem o nosso canal Tem mais de 800 vídeos aí Mostrando o volante de diversos carros É um canal bem aleatório mesmo Vocês vão ver carro de tudo que é jeito aí Vai ver que não se apega com marca, não Né? A gente trabalha com qualquer marca aqui Né? E se a gente não fez ainda A gente vai pegar seu projeto Traga seu projeto para a gente A gente gosta demais disso Né? E você confiando no nosso trabalho Que nem todos os clientes que vêm e confiam No final dessas contas dá tudo certo Depois, aí você vê 10, 20 carros aí do mesmo Aí é porque eu tive o primeiro, né? Para ter esses 20 carros de vídeo aí Né? Eu tive que ter o primeiro que alguém confiou E isso é maravilhoso Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo Que já confiou em nós Já trouxe o trabalho aqui para a gente fazer Né? Isso é o combustível do nosso trabalho É o nosso dia a dia E muito obrigado a todos vocês Tá bom, galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui Né? Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva aí no canal E aperte o sininho Que vocês vão receber todas as nossas notificações Todos os vídeos que a gente postar Né? E na descrição do vídeo aqui embaixo Vai estar o nosso Instagram Segue a gente lá Que vocês vão ver diariamente o nosso trabalho Né? A gente posta diariamente E está todos os telefones aí Principalmente o WhatsApp Que eu peço sempre para chamar Pode mandar mensagem Mandar áudio Que a gente vai responder Tá? Às vezes ligando Na hora não dá para atender Porque está na linha com outra pessoa A gente tem três telefones aí Para poder estar falando Mas com a mensagem Com certeza a gente vai responder Ontem era duas horas da manhã Eu estava respondendo O pessoal Então não tem essa com nós Tá bom? Porque como a demanda é muito grande A gente tem que estar respondendo Hoje mesmo é domingão Viu, galera? Domingão Estou aqui, ó Trabalhando Né? Para poder atender todos vocês Tá bom, galera? Então é isso Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu!